Fala minha família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Passando aqui antes do vídeo para informar vocês que está rolando um sorteio para vocês, seguidores, lá no meu Instagram, que está aqui na descrição. Você vai clicar no Instagram, vai aparecer no meu feed lá, a minha última postagem é o sorteio. O que se refere ao sorteio? É um sorteio para quem deseja entrar no ramo da bebida, quem já está no ramo da bebida ou qualquer tipo de comércio ou empresa, porque a gente vai estar sorteando uma criação de uma logo ou restauração de logo. Você já tem a sua logo e quer deixar ela profissional e vamos estar junto com isso. Quem ganhar, vai ganhar a criação da logo e mais três artes personalizadas para você fazer uma promoção, divulgação, qualquer coisa, tá bom? Então, assim, uma logo, rapaziada, é muito caro para você fazer com uma empresa especializada, igual eu vou disponibilizar, é muito caro. É mais de 300 reais para você criar uma logo. Então, ele vai estar criando totalmente gratuito para vocês. Basta seguir as regras do sorteio, tá bom? Lá no meu Instagram, olha direitinho o que tem que fazer, os passos. É a pessoa que disponibilizou a criação da logo, é a pessoa que gerencia o meu Instagram, tá bom? Então, vai lá, participa que vale muito a pena. E família, agora vamos para o vídeo, mostrar para vocês o que chegou para mim. E esse vídeo é o quê? Um lucro detalhado. Vou falar para vocês quanto que eu pago, como que funciona, quanto que eu vendo, quanto que eu ganho, tá bom? E o que que eu comprei? Não é muita coisa, tá? Isso aqui é um pedidozinho que eu poderia ter mostrado junto com outros vídeos, porém, decidi fazer separado para trazer bem detalhado para vocês, para ajudar as pessoas que têm dúvida, como que eu faço para colocar o preço, quanto que eu ganho, tá bom? O que que eu comprei, gente? Comprei três caixas de vinho, é, Galioto, esse vinho aqui, ó, um vinho tinto, suave, tá? Um vinho de um litro, essa aqui é a versão de litro dele. É, tem o Galioto de 750 ml, porém, esse aqui é o de um litro, tá? É, lembrando, a etiqueta vem, tá vindo no nome do meu pai, tá? Mas tem aqui, ó, distribuidora Teodoro, por quê? Porque o cadastro, na época dessa empresa aqui, era no nome dele. É, aqui a gente, cada, tipo assim, cada pessoa tem um cadastro e um nome diferente. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, Brasil, é, da onde que vem a maioria dos vinhos, né? Uma terra muito fria. Então, assim, três caixinhas eu comprei. Quanto que eu paguei, rapaziada? Eu tinha duas opções. Eu comprava de uma a nove caixas, era um valor. E de dez a cem caixas, outro valor. De uma a nove caixas, eu paguei R$16,99, R$17, tá? E de dez caixas pra cima, eu pagaria R$16. Optei por comprar só três mesmo, não quis comprar dez pra deixar vinho parado aí. Porque, cara, vinho, às vezes eu vendo bem, às vezes não vende. E comprar dez caixas de um vinho, eu ia empacar aí uns R$1.500,00, ia ficar parado. E eu não sei quando que eu venderia. Então, eu optei por três caixas, tá? Dá pra mim colocar na prateleira aqui. Eu vou estar arrumando amanhã aqui pra estar colocando ele em algum lugar aqui na prateleira. A prateleira do lado de cá já foi arrumada. Acabei de vender uma Jurupinga. Tenho que já providenciar mais Jurupinga. E, assim, esse vinho, vou abrir aqui pra vocês verem. Eu não abri ainda, tá? Não postei nem no Instagram que tinha chegado. Eu gosto sempre de postar lá pra galera que segue. Aí, família, pra quem quer conhecer, ó. É um vinho que eu recomendo. Eu vejo muitas distribuidoras vendendo ele e recomendo imensamente. É... Tava atendendo um cliente aqui, família. Deu um corte. Gale outro. Vale muito a pena. Então, eu paguei o valor de R$17,00. Eu vendo a R$22,00, tá bom? Eu ganho R$5,00 por unidade. Eu vendo... Eu devo vender, na verdade, essas três caixas dentro de um mês. Acredito eu. Possa que vender... Possa que aconteça que eu não venda as três, né? Venda apenas uma ou duas. Mas eu pretendo vender as três dentro do mês. Se não vender, não vou ficar chateado. Até porque a margem de R$5,00 numa bebida quente, de baixo custo, como é o Galeoto. E com a saída boa, tá ótimo. Se eu vender uma caixa, tô satisfeito. Mas vamos lá. Se eu vender as três caixas, que é o meu planejamento, dentro de um mês... Deixa eu abrir a calculadora aqui pra vocês verem. Ó, vamos lá. R$5,00 de lucro vezes R$22,00... R$110,00, tá, rapaziada? R$22,00, não. Fiz as contas erradas. R$5,00 vezes R$12,00... R$24,00, R$36,00, que é 36 garrafas, tá? Três caixas, cada caixa tem 12, dá 36 garrafas. R$5,00 vezes R$36,00... R$180,00 de lucro. Pô, Teodoro, mas é muito pouco. Você... é... é muito pouco dinheiro. Eu não vou entrar nesse ramo. Rapaziada, eu não tô mostrando isso pra vocês quererem entrar no ramo pra ganhar R$5,00. Não. Vocês têm que entender que isso é R$5,00 de uma mercadoria que eu vendo, tá? Eu fiz segunda-feira, tá nos stories do YouTube. Eu fiz um lucro detalhado... não é um lucro detalhado. Fiz um fechamento de caixa, tá bom? Mostrei quantos itens eu vendi na segunda-feira. Então, quem vê os stories do YouTube sabe. Eu vendi mais de 700 itens na segunda. Isso aqui é um item. Se eu vender um item, ganhar R$5,00, imagina se eu vender 700. Então, assim, tenha um pouco de noção. Às vezes eu falo que eu ganho R$0,50, R$1,00. As pessoas acham que eu sou maluco, que eu sou doido. Mas não, rapaziada. É R$1,00 e um produto. Eu vendo dezenas de produtos durante o dia. Então, acaba que no final vale a pena, tá? Então, rapaziada. R$5,00 praticamente livre, tá bom? Não faço retirada desse dinheiro. É um dinheiro que se a pessoa vier agora comprar um garrafão desse. Eu pego os R$22,00, jogo dentro do caixa. Final do dia, junto o dinheiro. E acabou de sair umas clientes daqui, rapaziada. Chegou, perguntou qual é a promoção do dia. O cara falou que não deu tempo de ver o Instagram ainda. Mas é assim, igual eu estava falando. Acaba que no final... Nossa, passou uma moto ali, barulheira. Acaba que no final vale muito a pena, tá, rapaziada? E é um ramo muito legal. Valor quente, tá? R$5,00, R$180,00. Tá ótimo. Ganhar R$5,00 uma bebida. Tem algumas que eu ganho mais? Sim. Por exemplo, Rosé Piscinê. R$100,00 a garrafa. Eu ganho R$20,00. Essa daqui eu ganho apenas R$4,00. Paguei R$14,00 e estou vendendo a R$18,00. Essa daqui eu estou ganhando R$5,00. E assim vai. Cada uma tem o seu. Essa daqui, por exemplo, Pink Mon, que eu vendo muito. Devo vender em uma média de 15 caixas por mês. 15 a 20. Estou ganhando R$3,00 na unidade. Então, tem alguns produtos que dão de vinho. Que dão uma margem melhor, beleza? O lucro bem detalhado para vocês aí. Vou mostrar um pouco da nossa loja. Estamos em crescimento, tá rapaziada? Nossa loja já tem um tempo no mercado. E estamos sempre em constante crescimento. Quero trazer para vocês aí um vídeo da loja do ano passado para a loja desse ano. Para vocês verem como mudou. Então, para vocês verem que realmente dá resultado, tá? Nossa loja a gente não abriu hoje. Por isso que eu reforço para vocês. A gente já está há um tempo no mercado. Já estamos um pouco estabilizado. Mas sempre buscando melhorar. Eu sempre quero crescer. Sempre olhando para frente e correndo atrás, beleza? Então, é isso aí. Para a galera que perguntou margem de venda. Mas aí, por que, Teodoro, que você vende a R$22,00 o Galeoto? Rapaziada, é porque é o preço médio da região. Eu ensino isso no meu treinamento, tá? Já falei um milhão de vezes para os meus alunos que toda bebida tem um preço médio da região. Esse Galeoto, se eu for no supermercado, eu vou ver que no supermercado é R$25,00. Se eu for na distribuidora do Soljão, ali embaixo, eu vou ver que ele custa lá R$25,00. Se eu for em outro lugar, eu vou ver que ele é R$24,00. Então, eu joguei R$22,00. Estou dentro da minha margem, tá bom? É o preço que eu trabalho. Eu vendo um pouco mais, porque o meu valor é um pouco menos. E eu estou dentro da média, tá, gente? A outra distribuidora que tem ali vende a R$22,00. E eu também vou vender a R$22,00, tá? Então, é assim que eu faço. Eu vejo o valor da região para tirar o meu valor final, tá? Não trabalho com porcentagem. Eu sei que eu tenho uma média, tá? Por exemplo, é uma bebida de até R$25,00. Eu tenho uma média de bebida quente de até R$25,00 que eu ganho R$5,00. Exemplo é a Orloff, que eu pago R$19,00 e vendo a R$25,00 e ganho R$6,00. Então, a gente tem uma média dentro do ramo da bebida. Isso você descobre quando você realmente entra para o time, beleza? Família, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de olhar a descrição do vídeo. Muita informação importante. Um forte abraço aí. Quem gostou já sabe, se inscreve, deixa o gostei. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!